Agora é oficial. A inteligência americana confirma que Israel acaba de atacar o Irã. Israel revida o ataque do Irã e vai pra cima. E de acordo com os analistas aqui nos Estados Unidos, o ataque foi feito em uma cidade onde o Irã tem as suas usinas nucleares, as suas pesquisas nucleares, mas de acordo com os Estados Unidos, Israel não destruiu as usinas nucleares, Israel não destruiu isso aí. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, aonde que exatamente Israel atirou, mas o que se sabe é que houve uma retaliação de Israel e que foi na mesma cidade aonde tem as usinas. A gente pode ver aqui nesse mapa pequeno, que a gente vai tentar mostrar pra você o que está acontecendo. Olha esse mapa aqui. Então esse mapa aqui, você está vendo aqui o Irã e aqui você está vendo as explosões. O nome do lugar fica Isfahan, é onde foi as explosões. E como você pode ver aqui, claro que está marcado aqui, as coisinhas que mostram algum tipo de usina nuclear, algum tipo de laboratório nuclear, etc. e tal, mas certamente Israel sabe muito mais aonde estão essas coisas do que o jornal em si. Então vamos falar sobre isso que está acontecendo, o que está se falando aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, porque isso aconteceu agora de madrugada, provavelmente você está acordando agora, ficando sabendo. Isso aqui é aquela coisa que a gente falou, Fábio, então isso aqui quer dizer que a gente vai entrar para a terceira guerra mundial. Não, ainda não é a terceira guerra mundial. Já falei pra vocês, nós temos que observar as coisas. No momento, nós não temos nenhuma guerra regional ainda. O que nós temos no momento é o Irã atacou Israel, Israel revidou, nós não sabemos exatamente o que Israel fez, aonde Israel atacou. Diz que é na mesma cidade onde tem esse programa nuclear do Irã, mas não tem ainda uma guerra regional. Mas, Fábio, agora com o ataque de Israel, o Irã vai com tudo. Se o Irã for com tudo, Israel também irá com tudo. Aí nós poderemos ter uma guerra regional. Quer dizer, a guerra, ela começa a se escalar. E a gente tem que observar exatamente isso. Porque a guerra indo se escalando, ela pode chegar até uma terceira guerra mundial. Então vamos ler aqui o que está acontecendo aqui, pra gente ter uma ideia. Você já vai acordar hoje com essa má notícia. Amém, Israel, nós falávamos ontem mesmo que Israel iria retaliar. Nós sabemos que ele iria, não sabemos exatamente quando, mas sabia. Eu falei pra você que Israel tinha um trunfo na mão. E ele podia atacar a qualquer momento e usar esse trunfo. E tudo indica que ele decidiu usar ontem. Olha, eu botei aqui em inglês pra gente entender. Vamos lá. Israel contra-ataca o Irã. Explosões atins em base aérea em cidade ligada ao programa nuclear de Teherã. Mas os Estados Unidos negam que instalações nucleares tenham sido alvo depois que Netanyahu lançou um ataque em desafio a Biden. Vamos entender aqui, pessoal. Eu falei pra vocês que na minha análise, na análise de vários professores da geopolítica americana, é que os Estados Unidos e o mundo livre, eles têm uma preocupação grande com o programa nuclear do Irã. E que esse ataque do Irã a Israel poderia ser a desculpa, a legalidade para que Israel e o mundo livre pudessem atacar as usinas nucleares e acabar com essa palhaçada do Irã. Então, agora, os Estados Unidos dizem que Israel atacou uma área nessa cidade. A mesma cidade que tem o programa nuclear. Mas Israel não acertou o programa nuclear. A pergunta é pra que Israel mandou um míssil para uma cidade onde eles têm o programa nuclear e não acertou nenhuma instalação nuclear, sendo que todos nós sabemos que existe um medo de que eles criem a bomba atômica. Nós sabemos que Israel tem a bomba atômica, mas o Irã não tem a bomba atômica e querem chegar a ter essa bomba atômica. Fábio, como é que você sabe que Israel tem? Israel tem porque a tecnologia foi desenvolvida junto com os franceses e quando você tem, você não esconde dizendo que não tem. Não existe estratégia em esconder uma bomba atômica. Quando você tem uma bomba atômica, você testa a bomba atômica para que todo mundo veja que você tem ou você confirma que você tem. Porque essa confirmação faz todo mundo estar com medo. Por exemplo, agora você vê, Israel, aqui a gente vai ver aqui, em questão de força, Israel tem a bomba atômica e o Irã não tem. Então o Irã tem que ter muito cuidado. Imagina você se o Irã pega todos os mísseis que eles têm e joga para Israel amanhã mesmo para tentar destruir Israel. Israel, em sua sobrevivência, meu amigo, eles podem acabar com o Irã de uma vez por todas. porque eles têm o poderio para acabar com o Irã. Já o Irã não tem esse poderio para acabar com Israel. A não ser que o Irã consiga jogar todos os seus mísseis em Israel e Israel não revidar. Então se chegar nessa situação, o negócio pode ficar feio para o Irã. Vamos lá. Os ataques atingiram a cidade de Ish-fahan, no Irã, às cinco horas horários local. Autoridades dizem não acreditar que as instalações nucleares da cidade tenham sido atingidas. Quer dizer, eles não acreditam. Não acreditam. Vamos lá. Israel conduziu o ataque no Irã em retaliação ao ataque sem precedente de drones e mísseis do Teherã no início dessa semana, desafiando o aviso do presidente Joe Biden que mais ataques poderiam mergulhar ainda mais ao Oriente Médio no conflito. Claramente que o imbecil do Biden, ele falou com, no caso ele falou com o idiota do Biden, ele falou com Israel, né, e disse para Israel não atacar, porque nada de errado aconteceu. Ou seja, o ataque do Irã foi um ataque que não causou nenhum tipo de problema a Israel. Então o idiota do Biden, ele vai e fala, olha, preste atenção, eles jogaram vários mísseis e não fizeram um grande estrago. Teve uma menina ali que talvez ela possa morrer, mas não teve nada grandioso porque vocês foram protegidos. Mas aí que está, pessoal. Não aconteceu nenhum estrago porque Israel se defendeu junto com os Estados Unidos, com a Inglaterra, até mesmo a Jordânia, eles conseguiram destruir os drones e os mísseis. Mas se não tivesse a defesa, certamente muitos civis teriam morrido. Entendeu? Então não é que o Irã não tentou matar. A intenção do Irã foi destruir o máximo possível. E o Israel teve a capacidade de se defender. Então, qualquer país, Estados Unidos, qualquer país, se fosse atacado com essa quantia de mísseis e drones, iria revidar automaticamente. Pensa você, o México mandar drones e mísseis atacando o Texas, aqui nos Estados Unidos. Aí o Texas vai com sua tecnologia, consegue destruir todos os drones e os mísseis. Você acha que os Estados Unidos não iriam retaliar esses ataques no México? Se você tentou o direito de retaliar. Foi o que eu falei para você. O Israel, ele ficou com a carta na mão para usar quando ele queria. Agora, a pergunta para vocês é, vocês acham que Israel atacou as usinas nucleares, ou seja, a pesquisa nuclear do Irã? Ou você, por exemplo, muitas pessoas aqui nos Estados Unidos estão acreditando que foi só um sinal. O Israel mostrou ao Irã que ele sabe aonde estão todas as suas pesquisas nucleares, sua usina nuclear, etc. E não quis destruir. Isso são opiniões que tem aqui nos Estados Unidos, porque ninguém sabe se destruiu ao certo ou não. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que foi o alvo de Israel. Exatamente. O que foi esse alvo? Foi uma usina nuclear? Não foi uma usina nuclear? O que foi esse alvo? É o que está se perguntando aqui nos Estados Unidos. Mas a inteligência americana disse que não pegou no alvo. Agora, a inteligência americana, ela sabe de tudo. O problema é, eles estão falando a verdade ou eles estão mentindo? Aí a gente não pode, a gente não sabe. Seria especulação. A gente não sabe. Mas vamos ver, vamos ver, porque mais notícia vai sair. Porque aconteceu agora de madrugada. Então, a gente não tem muita informação ainda. Mas conforme agora o dia vai passando, a gente vai ver. Então, vamos lá. A cidade de As-Ferran, no centro do Irã, foi atingida às 5 horas do horário local com projetos israelenses tendo como alvo uma base da Força Aérea perto de Shram, que há muito tempo abriga a frota irariano de F-14 Tomocast de fabricação americana adquiridos antes da Revolução Islâmica de 1979. Uma base perto da cidade abriga uma das instalações nucleares do Irã, embora fontes militares dos Estados Unidos tenha afirmado que não se acredita que o alvo seja nuclear. Não se acredita, mas não sabe. O Irã procurou minimizar qualquer dano significativo às suas instalações militares e negou abertamente que quaisquer centrais nucleares tinham sido destruídas, alegando que até agora não foram relatados ataques ou explosões em grande escala por qualquer ameaça aérea. A extensão dos danos não é clara, mas a televisão estatal iraniana divulgou nesta manhã imagens de uma paisagem tranquila na cidade diz Faham para lançar dúvidas sobre relatos de que a cidade tinha sido atingida. Então lá no Irã diz que não foi atingido, Estados Unidos diz que foi, é o blá 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 que nós temos aqui. De acordo com a inteligência aqui, sim, Israel atacou. Baida alertou Israel para não retaliar aos ataques de sábado e insinuou o primeiro-ministro israelense Bitniahu conquistar a vitória no frustrado ataque iraniano. Foi idiotice do Biden como sempre, né? Aqui você tem um mapa mostrando aqui. Aqui você tem o Barata Tonta que é presidente. Você tem alguns alguns vídeos mostrando a, ó, oosto ataque, né? Oosto ataque. Aí você tem aqui várias coisas. Eu quero botar aqui para você ver isso aqui. olha, isso aqui é um mapa. O que seria, né, uma guerra entre Israel e o Irã? O que que seria essa guerra? Então você tem, você tem, claro, as forças do Irã, você tem o Hezbollah, você tem o Hamas, você tem o Hotsis que seriam, que iriam atacar o Israel, né? O Hezbollah, os outros estão tudo aqui querendo atacar Israel. E aqui, eu quero ver essa parte aqui que ela é meio interessante. Essa parte aqui, olha aqui, ó. Israel e Irã, os military strength, quer dizer, a força militar, comparação da força militar entre Israel e Irã. Então Israel é azul, o Irã é vermelho, nesse caso aqui tá interessante, né? O vermelho são os comunistas. defesa, quer dizer, o budget da defesa. Israel é quase três vezes mais do que o Irã. O pessoal, os soldados na ativa, Israel tem 170 mil, o Irã tem 610 mil. Militares na reserva, Israel tem 465 mil, o Irã tem 350 mil. É para militares, quer dizer, esse terrorista, que o Irã tem, são vários, paramilitares que Israel tem, são 35 mil, o Irã tem 220 mil paramilitares, um monte, né? A aircraft, a aircraft seria aviões, tipos de aviões, diferentes tipos de aviões, sem contar com caças, aviões que não sejam caças. O Israel tem 612, o Irã tem 551. o número é bem parecido, a diferença, pessoal, é que os aviões de Israel são muito mais modernos, né? Aqui já são caças, Israel tem 241 caças e o Irã tem 139 caças, mais uma vez, os caças de Israel são caças modernos, né? Ground attack, quer dizer, são máquinas de ataque terrestre, né? tipo, sei lá, o que coisa é essa. Israel tem 39, Irã tem 23. Helicópteros, 149, é 146, 139. Helicópteros de ataque, Israel tem 48, Irã tem 13. Tanques, Israel tem 1370 tanques, Irã tem 1996 tanques. Veículos armados, né? Aqueles veículos blindados, Israel tem 43 mil e Irã tem 65 mil. Artilharia militar, Israel tem 650, Irã tem 580. Tua artilharia, não seria, não sei como que seria isso aqui. Aquelas artilharia que você pode carregá-las com um carro, aquelas baterias que não são móveis. Irã tem 2 mil e Israel tem 300. Mobile rockets, aqueles rockets que você bota em cima de um carro e você mexe com ele. Irã tem 775, Israel tem 150. Fleet strength, quer dizer, a força naval dos barcos, o Israel tem 67 de força e Irã tem 101. Submarinos, Israel tem 5 e Irã tem 19. fragatas, o Israel não tem nenhuma fragata, covetes, que é outro tipo de barco, o Israel tem 7 a 3 e mina, aqueles barcos que vai botando minas, Irã tem muito mais. Então, aí você tem uma comparação mais ou menos do que pode ser. Cara, Fábio, o que vai acontecer agora? Bom, o que vai acontecer agora, o que estão falando aqui nos Estados Unidos, provavelmente a gente vai ter uma escalada de guerra, porque o Irã disse, já falou ontem aqui nos Estados Unidos, em Nova York, numa entrevista, que se o Israel atacasse o Irã, o Irã iria atacar com tudo. Então, o Irã já disse que iria atacar com tudo, Estados Unidos disse que vai estar de fora, mas certamente se agora escalar a guerra entre Irã e Israel, os Estados Unidos vão entrar nessa guerra, provavelmente. ou seja, aí é onde a gente começa a observar o que vai acontecer. Vai começar uma guerra entre Israel e Irã amanhã? Se o Irã atacar Israel, certamente nós teremos uma guerra. O problema aqui é agora que nós temos uma guerra em dois francos, né? Israel está brigando com Hamas, vai brigar agora certamente com Hezbollah, vai brigar certamente se o Irã atacar também com o Irã, nós teremos guerras em todos os lados. E aí vai ser uma declaração de guerra se isso acontecer. Uma declaração de guerra, a primeira escalada, será uma guerra regional, ou seja, a região, quem vai ficar do lado do Irã, quem vai ficar do lado de Israel, e aí vai começar esse quebra-pau. Quer dizer, é aquela coisa, né? O Biden, presidente dos Estados Unidos, mais uma guerra por causa da incapacidade de um presidente dos Estados Unidos. Eu ainda acredito que a visão de Israel, a visão do mundo livre, é destruir essas usinas nucleares, esses laboratórios nucleares que tem no Irã. Eu acho que, eu sempre falei que era um tipo de uma false flag para que eles pudessem atacar e destruir essa tentativa de criar uma bomba atômica. Mas é isso aí, o ataque começou, aparentemente não é muita coisa, não temos vídeo, não temos nada, mas vamos ver o que amanhã, amanhecendo agora, que horas são seis, seis e vinte e pouco da manhã, quando começar as notícias saírem, a gente vai entender mais do que está acontecendo, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, lembrando que às treze horas teremos um vídeo muito importante sobre a virada do jogo e às quinze horas lá no nosso outro canal também falaremos sobre o que aconteceu agora nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Tchau, tchau galera, vejo vocês daqui a pouquinho às três.